Olá, Itavano! Hoje o assunto da nossa aula é resenha crítica, no capítulo 26. Inicialmente, nós temos aqui um exemplo desse gênero que nós estaremos tratando. Avatar, Estados Unidos, 2009. O ano é 2154. O local Pandora. Em um universo distante de natureza exuberante, o público acompanha a exploração desmedida do meio ambiente e a tentativa de colonização de outros planetas. Os avatares, corpos híbridos formados por DNA proveniente dos humanos e dos narcos, controlados remotamente através da mente de seus pares humanos, buscam convencer populações inteiras a deixar seus lares para dar lugar à exploração sem fim. Apesar de conservar as características do gênero ficção científica, o filme do diretor James Cameron induz à plateia a reflexão sobre os terríveis efeitos do descaso com a natureza em nome da ganância e da busca pelo poder. Então, aqui nós temos algumas considerações sobre o filme Avatar. Nas páginas 222 e também 223, nós temos mais um texto que pode ser considerado, que é considerado também uma resenha que trata sobre o filme O Lar das Crianças Peculiares, Os Olhos de Tim Burton. Então, aqui ele tece, no decorrer do texto, algumas considerações também sobre o filme. Então, é importante que vocês pausem a videoaula para que possam, então, realizar a leitura desse texto. E também que vocês realizem as atividades das páginas 224 e 225. O texto em questão, como eu já falei, ele é considerado uma resenha. E nessa resenha, nesse texto, o autor exalta qualidades do filme, que trata, então, sobre a atuação dos atores, sobre o trabalho da direção de arte, sobre a caracterização das personagens, o emprego de recursos tecnológicos. Enfim, ele apresenta várias qualidades que ele verificou no filme. Ele também expõe pontos negativos em relação à atuação de um dos atores, também sobre a aceleração repentina de episódios do filme, quando ele se aproxima do final. E podemos perceber, então, que há um predomínio das opiniões do autor. Ou seja, não predomina tanto a parte técnica, as características técnicas sobre o filme, mas sim as opiniões do autor. E quando se trata do gênero resenha crítica, nós estamos tratando sobre um gênero que é considerado jornalístico, porque ele informa o leitor sobre uma determinada obra e, através disso, ele tenta persuadir o leitor, buscando convencê-lo a compartilhar do seu ponto de vista. Ou seja, de forma com que a pessoa que faça a leitura também seja convencida que ela, então, chegue a ser convencida a respeito do ponto de vista que é apresentado no decorrer do texto. Uma resenha crítica, ela pode avaliar filmes, livros, peças de teatro, CDs. Ela não é restrita à análise de filmes, mas também várias outras obras, vários outros produtos culturais. O resenhador, que é quem produz a resenha, ele necessita sustentar as suas opiniões com argumentos sólidos, ou seja, ele precisa colocar os seus argumentos de forma que eles sustentem, então, a sua opinião. E, para isso, ele pode usar comparações, exemplos, informações adicionais sobre o elenco, sobre a direção. E a análise, que é feita, então, a partir do texto ou no texto, Ela pode incentivar o leitor a conhecer a obra e, assim, através dos elogios aos pontos positivos ou desestimular, através das críticas e também a exposição de falhas. Então, isso pode persuadir, incentivar o leitor a conhecer ou não a obra que está sendo analisada. A linguagem, que é utilizada nesse gênero, comumente, o uso da primeira pessoa do singular e manifestação de forma bastante pessoal, usa-se expressões como Eu acho, na minha opinião, no meu ponto de vista. E também pode-se empregar a terceira pessoa para sugerir um distanciamento do texto, mesmo que a resenha seja subjetiva. Isso significa o quê? O que é subjetivo? Que o resenhador ou a pessoa que produz a resenha, Ela coloca o seu ponto de vista, coloca de uma maneira bastante pessoal a sua opinião. Seguir a norma padrão da língua e adequar ao tema, ao público e ao veículo no qual circulará. Então, sempre deve-se utilizar a norma padrão, de acordo também com o tema e de acordo com o público. Se a resenha é destinada, por exemplo, a um público adolescente, o vocabulário, ele precisa estar de acordo com esse público. Se for destinado a outro grupo de pessoas, também precisa estar adequado, estar de acordo com esse outro grupo. E também de acordo com o veículo no qual ele circulará. Se for uma revista, se for um jornal, se for um site. Então, tudo isso vai nortear, vai fazer com que a linguagem seja utilizada de determinada forma. Também nós temos aqui a diferença entre fato e opinião. As resenhas são textos expositivos argumentativos, ou seja, a exposição das informações sobre a produção do filme, no caso, ano, diretor, atores, duração. Então, para isso, são utilizados os elementos expositivos e, portanto, os fatos, que são os que merecem destaque, que são utilizados aqui nessa composição. E, ao resumir a obra, também por meio de técnicas narrativas, a objetividade prevalece, ou seja, precisa ser objetiva, não pode ser aquele texto que seja muito enrolado, entre aspas. Ele precisa apresentar as informações de maneira clara e objetiva. E, quando, então, o autor expõe a sua opinião, ele assume um caráter subjetivo, com os elementos argumentativos que podem ser questionados. Então, nós temos as resenhas, e, quando a resenha torna-se uma resenha crítica, é que ela contempla a opinião do resenhador, a opinião da pessoa que produziu esse texto. Então, por isso que nós, então, dizemos que trata-se de uma resenha expositiva argumentativa, quando se apresentam informações que são sobre a produção e também quando o autor expõe a sua opinião. Então, acontece uma junção desses dois elementos. A resenha crítica, então, como já foi também falado anteriormente, ela incentiva ou desestimula o contato do leitor com a obra e a opinião do autor não se caracteriza como uma verdade absoluta, ou seja, ela é bastante subjetiva e ela pode também ser discutida, por isso, da importância de utilizar recursos persuasivos para convencer o leitor sobre o seu ponto de vista. Ou seja, até certo ponto, ou até mesmo pode-se dizer que o leitor não precisa concordar, mas que, então, ele entenda por que a opinião do autor é colocada, porque ele, então, se diz como ele coloca o ponto de vista dele a respeito do filme ou a respeito da obra que ele está analisando. E mesclar dados objetivos, que são fatos, com os elementos subjetivos, as opiniões, é uma técnica bastante usada na produção das resenhas críticas, ou seja, une-se os dados, as informações, com os elementos objetivos, que são subjetivos, que são as opiniões. E por hoje é só. Bons estudos e até a próxima aula.